É isso aí galera, agora eu vou mostrar pra vocês o tipo de mulher que eu gosto É todo mundo gemendo com Francis Lopes, pega! Oi! Simbora! É forró até umas horas, bicho! O garotinho tem dito forró, Francis Lopes Eu só gosto de mulher, que saiba fazer carinho, que suba em cima de mim E me machuque todinho, namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Vai um gemidinho, vai um gemidinho, vai um gemidinho, gemidinho, gemidinho Vai um gemidinho, vai um gemidinho, gemidinho, gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que seu sorrinho no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Vai um gemidinho, vai um gemidinho, gemidinho, gemidinho Vai um gemidinho, vai um gemidinho, gemidinho, gemidinho É! É por demais! Puxa esse fôle, Reinaldo! Porque aqui é forró até umas horas, bicho! Pega! Eu só gosto de mulher, que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim, e que me chupe todinho Namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Ai, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, 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 gemidinho Ai, um gemidinho, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Tem que ser bem carinhosa, sapotinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que seu sorrinho no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Ai, um gemidinho, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Ai E...